Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês uma receita. Eu já fiz aqui um prato mais oriental, que eu fiz de uma maneira parecida com a que eu vou fazer hoje. Mas hoje eu vou trazer pra vocês um Orange Chicken, que é aquele clássico Orange Chicken. Eu vou fazer da minha maneira, procurei... não procurar receitas muito clássicas dele, nem receitas muito rebuscadas. Eu vou tentar fazer uma Orange Chicken mais fácil, mais dia a dia, que não seja... fácil ele não é, não é tão rápido assim, mas eu vou tentar fazer uma receita mais cotidiana, um pouco mais fácil de fazer, do que uma coisa muito rebuscada. Não vai ser aquela mega receita, mas vai ser uma prática receita. Tá certo? Espero que vocês gostem, bora pra receita logo. Bom, vamos começar com a nossa estrela da festa aqui, o nosso franguinho. Aqui eu tenho meio quilo de frango cortado em cubos, tá, pessoal? Ó, vou jogar aqui o nosso cubo. Corta em cubos grandinhos, tá? Não enormes, mas grandinhos. Então aqui eu vou dar uma temperada aqui, sal. Vamos colocar um pouco aqui, ó, pessoal, de pimenta do reino. Vamos colocar aqui, ó, um ovo. E aí vou entrar aqui, ó, farinha de trigo, em torno aqui de mais 50 gramas, 100 gramas mais ou menos. Vamos misturar isso daqui. Vocês podem ver que já deu uma misturadinha aqui. Vou acrescentar aqui também, ó, um pouquinho de alho em pó. Um pouquinho aqui, pessoal, ó, de cebola em pó. Vou entrar com um pouco de shoyu. Eu diria que em torno de uns 50 ml também. Bom, pessoal, agora, ó, vamos misturar aqui de novo. A gente quer que fique uma massinha. Misturem bem até ficar bem uniformizado, tá, pessoal? Vocês vão ver que ele vai ficar bem sequinho. Eu até botei mais um pouquinho ainda de farinha aqui, farinha de trigo. Realmente aqui umas 100, 120 gramas, tá? Ele vai ficar bem grudentão. Aí agora eu vou acrescentar aqui, ó, um fiozinho de azeite. Pouca coisa, tá, pessoal? Só pra dar uma buzontada mesmo, uma oleosidade aqui. E agora a gente vai começar a adicionar um pouquinho de água até chegar no ponto que a gente quer. Devagarzinho, mas coloquem bem devagarzinho, tá? Pra gente ir dando o ponto que a gente quer. Qual é o ponto que a gente quer? A gente quer que isso aqui se unifique e vire uma massinha a ponto do nosso frango poder ser retirado que a gente consiga tirar e colocar na nossa fritura ali, no nosso alho, no nosso óleo, pra ele fritar legal, tá? Então eu vou misturando aqui, vou adicionando aqui um pouquinho de água e já já mostro pra vocês o ponto que a gente quer aqui. Bom, pessoal, ó, fui acrescentando a água aqui devagarzinho. O ponto que a gente quer é esse, tá vendo? Uma massinha mesmo, pra ele ficar bem buzuntado, bem melado. Já tô aqui, ó, esquentando o óleo. E agora a gente vai começar a fritura. Vou fritar ele todinho, vou colocar em cima de um papel absorvente aqui. Já já eu volto com vocês pra próxima parte aqui. Vou mostrar a fritura aí pra vocês. Bom, pessoal, nosso franguinho fritinho aqui já, ó, douradinho. Tá bem bonito aqui. A gente vai deixar ele descansando aqui, secando enquanto isso. E agora a gente vai fazer o molhinho que a gente vai passar o nosso frango agora, pra gente dar o gostinho lá do orange, né? Aqui, pessoal, vou usar gengibre, ó, quantidade aqui, ó, pequena de gengibre ralado, tá? Tirei, descasquei e ralei. Uma colherzinha de café. Vou utilizar aqui, ó, uma colherzinha de chá aqui, ó, açúcar mascavo. Um pouquinho de vinagre. Aqui eu tô utilizando de arroz, tá? Mas você pode utilizar aí o de limão, também vai entrar legal aqui, tá? Uma colherzinha também. Aí aqui. Aqui eu tenho um limão espremido, limão siciliano, tá, pessoal? Mas eu nem vou usar tudo. Eu só um pouquinho mesmo, pra gente dar mais um pouquinho de acidez. Um chorinho aqui, uma colher de café. E o suco de uma laranja inteira aqui, espremida, tá? A laranja, assim, a gente vai utilizar inteira. E aqui zeste, tá misturado aqui. Eu tenho um pouquinho de zeste de limão siciliano, que foi o que eu usei. E um pouquinho do zeste da laranja, tá certo? Então, vou misturar aqui, legal. Vou ligar minha frigideira aqui, deixar ela aquecendo. Vou dourar um alhozinho aqui, começar a fritar um alhozinho aqui. Pra gente entrar com a nossa redução e juntar no nosso frango. Pessoal, eu esquecendo aqui, ó. Eu vou colocar mais uma colherzinha de chá aqui, ó, de shoyu. Vou colocar mais um pouquinho aqui, tá certo? E agora sim, vamos ligar aqui nossa frigideira. Pra gente passar o nosso franinho. Pessoal, frigideira aquecida. Vou dar chablauzinho aqui de azeite. Não precisa ser muita coisa, tá? Vamos dourar aqui, passar um pouquinho o nosso alho. Ele nem precisa ficar realmente dourado, mas eu quero que ele pegue um gostinho de alho. Aqui tem três dentes. Vamos dourar aqui o nosso alho. Já já eu jogo ali o nosso suco, pra gente começar a reduzir ele aqui, vai passar o nosso frango. Pessoal, o nosso alho, ó, começou a pegar uma corzinha. Vou acrescentar a nossa misturinha aqui, ó. Pronto. Vamos deixá-la aqui, ó, fogo baixo, tá, pessoal? Deixa ele esquentar, vai começar a levantar uma leve fervura aqui. E aí a gente vai deixar reduzir, até formar meio que um caramelo aqui, pra gente poder acrescentar o nosso frango. Bom, pessoal, ó, deixá-me reduzir bem, ó. Já tá bem grossinho, tá vendo? É esse ponto que a gente quer aqui. Baixa bem o fogo, deixa bem baixinho. E vamos colocar aqui nosso franguinho frito. E agora aqui, pessoal, é só passar ele aqui pra buzuntar ele e ser feliz, certo? Então, vou passar ele aqui, só um pouquinho, e já já eu volto apreciando essa delícia aqui. Olha como ele já tá todo buzuntado, todo molhadinho aqui. Deve tá sensacional, tá aquele cheirinho de laranja. Vou esperar, vou deixar mais um pouquinho aqui. Será que, pessoal, um minuto e meio, dois minutos é o suficiente pra gente ter o nosso orange chicken aqui no ponto certo, tá bom? Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos aqui nos finalmentes aqui do nosso franguinho. Vocês viram aí que eu passei ali um pouquinho, deixei cerca de dois minutos ali só, realmente só ele dá essa caramelizada. Finalizei aqui com um pouquinho de gergelim e agora vamos fazer o doloroso trabalho de experimentar aqui o nosso querido franguinho. Vamos ver aqui. Gente, ele pegou bem o gostinho da laranja, né? Que era o que a gente queria. Esse empanado dele ficou leve, não tá aquele empanado muito grosso, né? Vou provar o segundo pedaço aqui, peraí. Eu esqueci de falar pra vocês no início, cuidado com os cubos de frango que vocês vão cortar. Não cortem um cubo muito pequeno, porque senão ele vai ficar ressecado por dentro, não vai ficar legal, tá? Ele vai ressecar muito. E também cuidado com vocês não fazerem um cubo muito grande, porque senão na hora da fritura ele não vai fritar por completo, provavelmente por dentro ele vai ficar um pouquinho cru. Então, esses cubos de tamanho que eu considero um pouco grande, mas não enormes, né? Pra ele ter esse meio termo, pra quando você morder você sentir essa suculência. O empanamento ficou bem leve, ficou bem suave mesmo. E eu acho que a medida certa aqui da laranja ficou perfeita. Então, acho que aqui em torno de 80ml, 100ml, vai depender um pouquinho da laranja que você vai usar, né? Porque a laranja tem mais suco, a laranja tem menos suco. E o limão, o limão ele fica um pouco a cargo de cada um. Eu gosto de botar um pouquinho de limão pra dar um azedinho, dar um pouquinho de acidez junto com o vinagre. Se você quiser pular o limão, pode pular. O limão não é essencial aqui, o essencial mesmo é a laranja. Mas eu gosto de colocar um pouquinho pra dar um azedinho no nosso querido frango com laranja aqui. E outra ideia que eu ia dar pra vocês também, que pode ser legal na hora que você for fritar o alho. Você pode, inclusive, misturar o alho junto da mistura, né? Aquela mistura total. Eu gosto mais dele, um pouquinho mais passadinho, mais douradinho. Você pode fazer ele no óleo gergelim. Vai ficar muito legal também. E depois jogar a mistura, reduzir aí, sem jogar o frango, também vai ficar muito bacana. Tá certo? Pessoal, só foi mais uma receitinha aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Curtiu aí? Deixe seu like aí. Pra mim, é importante pra gente que tá aqui fazendo conteúdo. Lembrando que sempre terças e quintas, um conteúdo, um vídeo longo, inédito pra vocês. Segundas, quartas e sextas. É sempre um vídeo mais rapidinho aqui pra vocês. Mas sempre inédito. Tá certo? Comentem aí. Comentem as receitas. Me digam o que vocês acharam. Se vocês curtiram. Quais receitas vocês querem ver aqui no canal. E se inscrevam. Muito importante pra gente continuar. Mantendo e aumentando e fazendo cada vez mais receitas aí pra vocês. Essa sua inscrição. Tá legal? E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá. Arroba Cesar Alparone. Lá também tem reels, tem foto, tem conteúdo, tem story. Eu sempre mostro um pouquinho do meu cotidiano. Um pouquinho da minha vida também. Pessoal lá. Então, me segue lá. Que lá também tem conteúdo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha aqui. Eu vou ficando por aqui. E é aquilo que eu sempre digo. Cozinhem sempre com amor. Valeu, pessoal. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.